Qual cara ainda ali? Agora não tem visão dele. É o dano tiro de CD pra não morrer. Caralho, o cara passa voando anima. Pega ele lá. Ele é lindo. Eu sei. Eu tirei nele, mano. Eu acho que era pra ele logar morto. Logo morto não. Tem nego no galpão lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eita porra. Calma caralho, sou o flash não. É sim, mano. Matei, matei caralho. Hihihi. Rua, Rua. Tu tá na onde? Eu tô aqui na casa de vidro aqui, mano. É, ele tá embaixo de tu. Não sei, eu tô vendo ele. Não sai não, não sai não. Vou pegar ele. Pode matar aí. Tirei nele. Onde ele tá? Ele ali. Tá de bandido, tá? Eu tô sem grupo, mano. Cara, pera. Tá brincando de pega-pega comigo. Ele tá brincando de pega-pega comigo. Tá brincando de pega-pega comigo. Vem em direção ao radar aqui, ó. Que vem pela passarela. Muito largado, eu morri. Matei e morri. Ah, largado, filha da puta. Agora mentiu foda-se. Vem com o galpão aí, tá? Ele tá no primeiro galpão, ó. É, lá na frentão. Eu vi o zumbi pra lá. Ah lá, lá, lá. Ah não, ele tá luteando ali, ó. Aí zumbi vira da puta. Ele tá luteando aquele segundo galpão ali, ó. Aí, aí, ó. Na tua esquerda, mano. Na tua esquerda, mano. Matei e morri. Caralho, o zumbi, filha da puta. Ó o cara tomou no teco do além. Ó, tem nego... Quanto é que tem nego no hangar? Aí tem nego no hangar, tem nego no hangar. Não quer morrer não, filha da puta. Ó. Tem nego no galpão. Matei, caralho. Aí, no último teco, matei. Liga do galpão. Aí, do da puta. De moto do clã. Aí, eu, eu. Aí, do da moto, cara. Olha só, mano. Só eu aqui, hein. Não dei tira nenhum. Cadê a gente encargar guia. Olha lá, olha lá, olha lá na entrada. Cara na entrada, ó. Cara na entrada. Ó o cara do clã me atirando, mano. Quase ficou muito. Mata a rua. Não tô matando não, cara. Tô com um tiro de sniper. Matou o caralho. Hihihi. Vai morrer. Matei um. Boa. Caralho. Tomou o teco do outro morrendo. Mata errou, ó. Mata errou, ó. Matei mais um. Matei ou alogou? Alogou. 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 Caralho. Tira da puta. Vai morrer só por isso. Caralho aqui. Do meu lado aqui. Ah, não. Vai tomar o teco do além. Ele tá direito em field. Tô hoje de minha vida. É esse cara lá. Ele tá direito em field ou WS. Só pode. Ai, caralho. Olha o nego aqui. Ele vai tomar o teco do além aqui, ó. Quer ver, ó. É você, Léo. Olha pra você. Quem tá além com moto? Matei. Ai, chupa filha da puta. Boa. Tira. Ah. Que isso, cara? Tem dois. Mas é que eu vou pegar ele lá. É o Major. Mais. Ah, eu vou, eu vou sair dessa. Não quer morrer. Ai, matei. Matei. Corpo ali, Guinness. Tem um corpo ali. Caralho. Deixa eu ver. Epa. O resto é o bug. Pegar aqui. Peguei. O resto é o bug. Corre. Agora fodeu. Agora o resto é o bug. Corre. Corre, caralho. O corpo ali. O corpo ali. Tem um cara no corpo. Espera aí que eu mato. Mato. Ai, caralho. Corre, Juan. Corre, Juan. Corre, Juan. Vai, vai, vai. Dá uma de atleta. Eu nem vou abrir o frep seu. Tô jogando pra você. Você grava. Espera, espera. Eu tô... Eu meti uma de atleta agora. Caralho, fui atleta. Vai tomar pipoco na bunda. Eu meti uma de atleta. Você é um otário, mano. Matei, caralho. Ta porra, moleque. O atleta foi foda agora. Aonde ele tá? Acho que não acentuou. Ele ficou só lá pra trás. Vai querer entrar aqui que ele não vai te contar. Ó. Vou pegar, vou tacar um ganado. Eu acertei tiro nele. Eu acertei tiro em mim, caralho. É dele. Ai, tomei. Ah, tomei, mano. Porra, desceu. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu. Eu tô em cima da... Atrás de você, atrás de você. Você tá atrás de mim? Eu acertei do moleque aqui, ó. Quem tá lá dentro do que eu tenho um? Morri. Morri de doze, mano. Morri de doze. Um. Morri. Morri de doze, mano. Morri de doze. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Matei um. Ai, caralho. Porra, corre. O cara entrou de moto. Bugado. Aff, velho. Morri. Tem um cara aqui, mano. É do grupo. É do grupo. Matei um. Matei um. Matei um. Matei um. Matei um em cima da moto. Bugado. Chupa, filha da puta. O da moto tá passando pela casa de vidro. Não sei. Matei um já. Ai, tomei pipoco do além. Tomei. 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 Corre. O da managem. Você tá correndo aqui atrás? Ai, tomei. Tomei, tomei. Ai, caralho.